Ricardo, tu há pouco falaste aí da pintura e... Falei-lhe? Da pintura e estabeleceste aí o paralismo entre a poesia e a pintura. Tu, pouca gente ou muita gente saberá, tu és um pintor. Porque é uma coisa engraçada, tu já é tão transversal, quase que vais a todas. Como é que começou essa odisseia da pintura? Já com uma exposição e tudo? Mais do que uma, mas... Eu acho que isto começa desde há uns 20 anos atrás. Aquela coisa que se chama a preocupação das mãos, o que é que os filhos andam a fazer nos tempos livres. E desde muito pequeno andávamos sempre enfiados onde as oficinas do Museu Nacional da Arte Antiga ou então em Cascais, no Contocas de Camarães. Resumindo e concluindo, isto despertou-nos curiosidade para uma data de coisas em mim, basicamente. Depois ingressei na António Arroia, da António Arroia fui para o IAD e um dia resolvi experimentar. Mais tarde um amigo meu, Rodrigo Maragato, desafiou-me para fazer uma exposição na sede da Automata do Clube de Portugal. Fiz, corro-me tanto, confesso. E a partir daí tenho feito algumas, estou há cerca de 5 anos parado, nunca mais fiz. Quero, estou a preparar uma agora, por acaso, no Espaço Toyota, no lounge, na Avenida República, que espero que seja muito em breve. Mas tens de estar a parar porquê? Não tens tempo? Porque andas na balda? Não tenho de ter tempo, tenho de estar nessa espera. Queres pincéis? Queres pincéis? Não, não, pincéis tenho, estão todos levados para não ser utilizados. O que tem acontecido é que, neste momento, com o projeto do teatro, que, entretanto, aquele espaço que tu assististe, ou que conheceste, que teve que ser desmontado no mês de janeiro, porque a Cidadela de Cascais foi para obras, mas agora nesta fase estamos à espera que haja, ou que surja, um novo espaço para podermos voltar, preparar e voltar a estar no ativo, apesar de não termos deixado isso a 100%. E, obviamente, este curto espaço de tempo, estes meses, obrigaram-me a estar mais focado numa única coisa e não me deu, se calhar, aquele espaço, sim, mental, para tu poderes desligar todo o resto, estás concentrado na pintura.